Refrigerantes, salsichas, salgadinhos são exemplos de alimentos ultraprocessados, que são pouco nutritivos e muito calóricos. Uma pesquisa brasileira investiga se uma dieta farta em ultraprocessados pode acelerar o declínio cognitivo, sobretudo das funções executivas, que regulam habilidades como controle consciente de ações, pensamentos e emoções. Foram analisados dados de mais de 10 mil pessoas acima de 35 anos, acompanhadas durante 8 anos em média. Primeiro, elas responderam questionários sobre seus hábitos alimentares. Depois, foram divididas em grupos, de acordo com a ingestão de industrializados. Por último, cada grupo passou por testes de cognição. O grupo que obtinha mais de 20% de suas calorias diárias dos ultraprocessados apresentou o teste de declínio de cognição 28% mais rápido do que o grupo que retirava menos de 20% de sua energia desses alimentos. A queda das funções executivas foi 25% mais rápida entre quem consome muitos ultraprocessados. Como correlação não implica causalidade, não se pode afirmar pelo estudo que o consumo de ultraprocessados causa os problemas constatados. Para superar essa limitação, Cláudio Suemoto, coordenadora do estudo, fará imagens do cérebro de voluntários que consomem muitos ultraprocessados. Ela investigará a ocorrência de eventos isquêmicos ou pequenos derrames que possam comprometer as funções cognitivas. Assim, será possível investigar possíveis mecanismos que expliquem essa correlação.